Apresentando as transformações dentro do mercado de impressão digital, a Fespa Brasil e a Digital Print em 2019 abriram suas portas registrando diversos recordes. Tivemos aqui novas tecnologias, aplicações, substratos, acabamentos, softwares para a parte de gestão, com o que existe de mais moderno para que você possa ganhar eficiência e demonstrar o quanto o mercado de impressão digital vem agregando valor e abrindo novas oportunidades. Foi bastante importante a Epson estar nessa feira, com certeza é uma feira de negócios. Conseguiu fechar máquinas desde o primeiro dia e eu atribuo muito isso ao público que está aqui e com certeza nós estaremos nas próximas edições. Para a Cônica Minolta esse ano foi muito importante, mais uma participação nossa para a Digital Print. Foi muito bom, como vocês podem ver, o estande esteve lotado ao longo dos quatro dias. Mais uma vez é um grande prazer estar presente na Fespa 2019. Uma feira que trouxe grandes possibilidades para a empresa, tomadores de decisão, pessoas vindas de todas as partes do Brasil, empresas sérias, comprometidas. Fespa 2019 trouxe ótimos resultados para a gente da HP, porque conseguimos concretizar muitos negócios, também temos muitos negócios engatilhados, prospectados aqui na feira. Feira, como sempre, espetacular, trazendo sempre novidades. Saio daqui muito satisfeito com a feira e mais satisfeito ainda com o equipamento adquirido. A Fespa nesse ano de 2019 foi muito boa para a gente, surpreendeu pelo movimento, a gente viu que o primeiro e o segundo dia veio bastante gente, agora cada dia vem crescendo mais. Para a gente, assim, questão comercial, foi muito boa, a gente conseguiu fechar bastante negócio aqui dentro. Nós estávamos aguardando por essa feira, nós temos algumas oportunidades de melhoria dos nossos serviços. Para quem não veio na feira ainda, não conhece, tem que vir para cá respirar esse ar aqui, porque isso vai te servir para te motivar, te inspirar e também fazer excelentes negócios. Muito interessante desse ano foi a visitação. O número de visitantes desse ano impressionou a gente desde o primeiro dia até o último dia, né? Foi o tempo todo, stand cheio, um sucesso para a gente. Esse ano foi muito especial o Cambéia 9, primeiro porque a gente teve 24 equipes inscritas e dessa vez a gente veio com 4 carros, 24 equipes, foi muito dinâmico, foi muito bacana. Galera, vão aquecendo as espáculas, que o Cambéia 10 vem aí. E os preparativos para a Fespa Brasil e Digital Print em 2020 já começaram. Vamos trazer como tema principal o poder da impressão, com novas tecnologias que vêm revolucionando o nosso mercado. Portanto, de 18 a 21 de março, no Expo Center Norte, esperamos por você. E não foi? Perfeito o Brasil. especialmente para a Fespa Brasil. Até a E. Ana a situation. e também para o processo para a Fespa Brasil. Perfeito?